A Meruoca encontrou na natureza uma solução ideal para o desperdício de alimentos. Quer entender como? Então olha só! Em 2013, a ONU, Organização das Nações Unidas, produziu um relatório sobre desperdício de alimentos em todo o mundo. Milhares de toneladas todos os dias são descartadas nos aterros de grandes cidades e não voltam para o mercado. Os empresários Fernando e Matheus decidiram investir no segmento de tratamento de resíduos com insetos para evitar o desperdício de alimentos. A Meruoca atua no recebimento de resíduos da cadeia de alimentos. Tudo aquilo que não é aproveitado pode ser enviado para a Meruoca. E aqui a gente faz um processo de compostagem com insetos. Esse processo gera dois produtos. Um ingrediente para a ração animal e um adubo especial para a nutrição vegetal. A Meruoca pesquisa biotecnologia de tratamento de resíduos com insetos desde 2013. Em sua recém-inaugurada unidade produtiva, serão processadas até 600 toneladas por mês de resíduos secos, úmidos e molhados. Além do impacto positivo de tirar resíduos orgânicos de aterros, o processo em si é sustentável. Ele não gera nenhum tipo de impacto relevante ambiental durante o tratamento. Cada quilo de produto alimentício tratado pela Meruoca se transforma em 200 gramas de larvas secas, que voltam para a cadeia de alimentos em forma de ração para animais. A ideia desde o começo, desde 2013, o que nos encantou com o projeto era usar essa capacidade dos insetos de ajudar com o problema de desperdício alimentar e ao mesmo tempo gerar um impacto ambiental positivo. Em abril de 2022, eles conseguiram o registro do Ministério da Agricultura, o MAPA. Os produtos já saem daqui com o selo de aprovação para o mercado de alimentação animal. É um produto regulado, uma condição necessária para entrar na cadeia de alimentação animal. E para contribuir com esse processo, basta que as empresas procurem o operador de logística para que ele destine esse resíduo para a Meruoca. Clientes que consomem a proteína de inseto para sistemas de alimentação animal e os clientes que consomem o nosso adubo para sistemas de nutrição vegetal também têm demonstrado muito interesse por esses produtos. E alguns até já insistindo que a gente precisa crescer mais rápido, talvez. Beleza!